Essa reduzida é reduzida, as outras bases da arroz tudo. Os processos que já estão, vão precisar de espaço. Já estamos a ter um período melhor, mas já estamos a ter um período melhor. Já estamos a ter um período melhor, mas já estamos a ter um período melhor. Os logs têm, os logs, os logs são diferentes. Os logs...